O SESC é uma instituição que está fazendo esse ano 70 anos. Tem uma presença forte, na cidade de São Paulo em especial, na realização de um programa vasto, ligado ao campo do que eu chamo de bem-estar social, o qualidade de vida. Agora, do ponto de vista da inserção nossa na comunidade, o mais importante é considerar o fato de que nós nos envolvemos intrínseca e essencialmente com a vida da cidade. Essa permeabilidade entre o público, a área pública, a rua, a rua e as instituições, como se fosse uma coisa quase única, é algo absolutamente extraordinário. Nós temos, nesses últimos 30 anos, incentivado, aumentado, ampliado muito essa relação, de modo geral, com muitos países, mas com o Japão em particular. Poderia citar alguns, como, por exemplo, a vinda, pela primeira vez no Brasil, do grande criador, bailarino, que foi o Cazuono. É um dos momentos mais gloriosos que o SESC já teve até hoje, a presença de Cazuono entre nós. A presença de grupos de outras partes tem a ver com o respeito à diversidade, essa valorização cada vez maior do diverso como algo fundamental numa realidade como a nossa. E, como disse, nós do SESC já fizemos muitas ações de intercâmbio e, naturalmente, com a criação da Japan House, nós teremos mais possibilidades ainda desse intercâmbio. Ainda mais na vida paulista. É a nossa principal avenida, no mais alto ponto da cidade, numa das principais cidades ao sul do Equador. Então, nesse sentido, ter esse lugar, um lugar onde se consagra, estabelece uma programação permanente dessa presença, para nós é um enriquecimento extraordinário.